Aê, seu velho! Pega em maio, pega na partida de quem? Rodrigo! Azeano! 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 Azeano, o que é que você acha? Fala aí! Essa partida tá... Paga, mas eu vou levar ela aqui. Vou ganhar. Vai jogar pra ganhar, né? Vai jogar pra ganhar! Vai jogar pra ganhar! Alvindo! Cuda! Cama! Para, jovens! Jovem! 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 Oi! Cês pararam, hein? Vem, galera! Eu falei, Jovem! O Adrio perdeu! Ufa! Pega em maio, gente! Tá saindo! Tá saindo! Tá saindo! Fica aí, amor! Saber! É a partida aqui, não é? Pé de manga! O que você liga ao FIFO, para o Brasil? O FIFO e Adriano? Que é o meu amigo que você liga, é que é gente brasileira, sempre liga! É um amigo que é o nosso canal, é um canal que não tem que botar o FIFO, boto no Brasil! Entendeu? Vou fazer uma live! Vou fazer uma live! Vamos lá, tudo que fez uma live! Vou fazer uma live! Eu vou fazer uma live! Vai encher uma live! Vai encher uma live! Vai encher uma live! Não! Vai encher uma live! Vai encher uma live! Quer fazer uma live! Não, vai! Agora vamos lá, o canal subiu! Está subindo! Não! É o canal que está subindo! Olha o tubinho, cara. Olha aí. Tá fora. Tá fora? Tá fora. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Ele é força então. Oh! Ele é louvado. É isso aí. É isso aí, José. O cara não tá curto? Não machuou. É um braço. É um braço. É um braço. Você vai ver que ele tem um braço. Isso aqui ela tá um braço. É um braço. Ué. Você tem uma compra. Eu não sei se dá. Você tem um braço. Me precisa ser um braço. Eu não sei se dá. E aí Vai devagar Vamos jogar, não vamos treinar, não Não vai treinar, tá? Eu vou ficar a fim de ver o nosso tempo que o Aterno mataram, né? Aterno de um vinho, o Aterno. Entendi, foi? Falou, falou. Falou, falou! Falou! Falou, legal! Para o nome, Matheus! Matheus, Matheus! Matheus, Matheus! Matheus, Matheus! Já viu o nosso amigo aqui do Aterno? Não pegou não, Matheus. Olha aí, segura. 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 É na aula que eu quero aqui. Olha a chuva do aridô aqui. O homem que assistia a ele derrubou. E? Pode ter perdido a batida. A batida está treinando por... Ele não perde a batida. Agora... É? É ou é? É ou é? Ao vivo aqui no canal. Viu? Adeus, Rodrigo. Ué, André. Ah, não, André. Isso é mesmo? A bola não passava, não. Não, não precisa ter coragem. Bata a passar, viu? Agora não passa. Não, não passa. Não, não passa. Não, não passa. É melhor assim. É não, né? Não, é que eu não bata agora. Não, fica melhor até que a bebeda, né? Não, não. Isso é meu financeiro, né? Não, não passa. Não, não passa. Eu tenho que gravar isso. Eu tenho que gravar essa dor. Meu Deus. Que hora que vai ter que dar isso? Não, não. Ah, não. Ah, não! Ele não joga a verdade, ele sabe. Você foi? Pode ser. Ele não joga a verdade, ele sabe não. E deixou o meio. Ó Seu peso. Um. Vai parar essa bola? Ele não é. Seu pretende dois. Aê! Não é uma partida? É, já era normal, já era normal. Mas foi fácil, né? Errei minha bola. Errei minha bola. Errei. Acontece. É o jogo. Essa partida continua. Mais uma partida daqui a pouquinho entre Adriano e Rodrigo. Tchau. Tchau.